Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar gerenciando as opções do Moto Ações, do Moto Tela, do aplicativo da Motorola, pessoal. No caso, esse aqui é o Moto G6 Play, pessoal. E vamos ver quais são as opções que a gente tem do aplicativo da Motorola nesse modelo específico. Então, eu vou clicar aqui no Moto. Em alguns celulares pode estar escrito Motorola, eu sou Moto, enfim. É o que tem a logo da Motorola. A gente vai clicar aqui. Ele vai vir aqui, me mostrando essas sugestões. Eu vou vir aqui em Recursos. E aí eu tenho duas opções. Na verdade, eu tenho três opções, pessoal. Eu tenho o Moto Key, que serve para você acessar alguns sites e alguns aplicativos. Por exemplo, o aplicativo de banco, você usa a sua impressão digital. Então, primeiro você tem que cadastrar a sua impressão digital, para depois você estar acessando ele. Desbloqueei dispositivos no Windows. É interessante, eu nunca cheguei a usar. Inclusive, talvez eu faça um vídeo sobre ele, pessoal. Eu não vou iniciar ele agora não, porque eu preciso cadastrar na digital primeiro. Mas, talvez eu faça um vídeo especificamente para o Moto Key. Se eu não me engano, é porque esse modelo é um pouco mais antigo. Mas o Moto Key, ele é implementado automaticamente nos aplicativos de celulares mais recentes. Por exemplo, o meu A20. Eu lembro... Eu lembro, não. Eu sei nitidamente que eu consigo acessar a conta do meu banco, Simplesmente por eu ter cadastrado ela já lá na minha agência. E ele identifica as duas digitais, no banco de dados dela e a que eu usei. Eles fazem esse pareamento e eu consigo fazer esse tipo de... Esse tipo de ação de forma automática. Eu não preciso vir nesse modo aqui. Mas eu vou dar uma olhada especificamente para tirar essa dúvida para vocês. Então, no Moto Ações, a gente vai ter essas opções aqui, pessoal. Câmera instantânea. Caso eu queira acessar a câmera, eu posso estar fazendo esse movimento aqui. Eu não abri a câmera ainda, então tem que dar permissão. A gente vai estar saindo da câmera, pessoal. Só para dar mostrando para vocês. Também tem luterna rápida. É meio que umas ações que você pode estar fazendo Para estar acessando algumas ferramentas do seu celular. Vou desfocar um pouquinho. Pronto. Navegação e o toque. Caso você queira utilizar um botão só, em vez desses três aqui. Algumas pessoas preferem essa forma, outras não. Enfim. Vamos olhar aqui. Captura de tela com três dedos. Eu vou fazer aqui direto para vocês verem. Bem interessante. Vou voltar. Tem o editor de captura de tela, pessoal. Opa! Oh, meu Deus. Tem editor de captura de tela. Basicamente, você vai ter mais opções de você estar editando e personalizando a sua imagem, o seu print. Vamos ver aqui. De novo, de vire para não perturbe. Basicamente, quando o celular estiver de cabeça para baixo, ele vai acionar o modo não perturbe. Ele identifica que ele está em uma superfície e ele fica nesse modo não perturbe. Isso aqui é muito bom para pessoas, por exemplo, estudam e tudo mais. E o celular pode ser um dos motivos do desfoque. Você pode estar acessando esse vídeo e não perturbe. Pegue para silenciar. Basicamente, se estiver recebendo alguma ligação, você pega o seu celular e ele silencia. É uma chamada, né? Para não ficar fazendo esse barulho de chamada infinita. Cadê? Pegue para silenciar. Controle de mídia. Basicamente, você consegue estar passando a música para frente e para trás, né? Ou voltando a música. Apertando e segurando. E se você quiser aumentar ou diminuir o volume, você dá um toque. Se você quiser mudar as faixas, você aperta e segura em um dos dois botões. E eu acho que a última opção, deslize para reduzir. Caso você queira que a tela fique um pouco mais reduzida. Por caso de você usar somente uma mão, né? E você não precisa ficar gesticulando com a mão. Você coloca a mão aqui, depois se sobe, se desce. Você consegue estar reduzindo a tela para você usar, por exemplo, com a mão só. Tem também as opções de moto-tela, pessoal. Tem a tela alerta, basicamente ele identifica quando o seu rosto está próximo da tela, para ele não estar bloqueando. Ou seja, basicamente ele fica desbloqueado a infinito, até você colocar ele em um local que ele não identifique seu rosto. Tela noturna. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Porque isso aqui... Isso meio que ajuda você a não ter um desgaste. Um desgaste na parte da visão. Porque se você deixa o brilho... Eu vou colocar aqui no exemplo. Se você deixa o brilho no talo, não. Se você deixa o brilho no máximo, isso prejudica em muito a sua visão. É recomendado que você só use esse brilho assim, mais no máximo. Quando você estiver em um ambiente mais claro, que aí você vai estar recebendo essa luz, mas você também vai estar recebendo luz natural, né? A luz do sol. Então, não tem problema nenhum. Mas quando você usa esse tipo de luz em ambientes mais fechados, em ambientes mais escuros, isso acaba prejudicando a sua visão. Então, meio que ele faz um reajuste no brilho para que ele fique com cores quentes. Quentes, eu digo amareladas. Esse amarelado pode ser estranho para algumas pessoas, mas isso ajuda muito. e fazem com que você não fique, por exemplo, com esse cansaço na parte da visão. Tem coisa do tipo. Beleza, pessoal? Então, ele faz esse padrão inteligente que ele mostra certinho. E depois, se quiser ativar, você pode estar ativando o que eu recomendo. É uma ferramenta interessante e que é bom as pessoas estarem utilizando. E tem a tela interativa, pessoal. Basicamente, antes de você entrar na tela de bloqueio, você pode estar vendo algumas notificações e, tipo, pegar algumas informações, como, por exemplo, o WhatsApp. Você vê ali, você aperta e segura no ícone do WhatsApp. Ele vai mostrar as mensagens que eu recebi, um pouco do conteúdo delas. Isso você consegue estar acessando antes de entrar na tela de bloqueio, pessoal. Como vocês podem ver. Basicamente, você deixa o celular parado e quando você mexe nele, antes de você estar entrando na tela de desbloqueio, você consegue ver esse tipo de notificação. Beleza, pessoal? Então, basicamente, são essas as opções que a gente tem no aplicativo da Motorola. Eu espero ter mostrado tudo para vocês e ter informado o que cada opção faz. O vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica e até o próximo vídeo.